Marciano aí, treinando aqui forte aqui no par de exposição aqui ó, Marciano do Lava Jato MC aí ó, firme e forte, arrocha aí Marciano, cuida Professor Vavá aqui na massagem aqui ó, você que tinha com a lesão, venha pra cá, é três dias pra ficar curado aqui ó, é três dias Passar pelas mãos do Professor Vavá, você fica curado dentro de três dias, ficaram aqui altamente capacitados aqui ó O grande jogador ontem da partida do estádio Pereira Teixeira, fez um gol e deu assistência, foi lesionado pela equipe do União, Master Que perdeu, tava com oito meses que não perdeu uma partida, perdeu ontem no estádio, esse jogador aí ó, Júnior Gasolina, foi o Maestro, o cara joga a bola demais, se transformou em campo, antes de um minuto já saiu o gol pelo time do Vavá da estação aí ó Tá de parabéns aí a equipe aí ó, é show papai, bota tá quente Vavá, faz um milagre aí no homem aí ó, é show aqui no Paz de Exposição Da Poca Ceará, eu vim pra todo o Brasil